A legislação brasileira é clara, apenas o poder público pode liberar a realização de sorteios e dos chamados jogos de azar. Apesar disso, muitas instituições caritativas e igrejas promovem eventos desse tipo. Os objetivos podem até ser nobres, mas a legislação é clara, igrejas não podem promover jogos ou sorteios. Parecer da assessoria jurídica da Arquidiocese de Belo Horizonte informa, a Mitra não é detentora dos certificados de utilidade pública e de entidade beneficente de assistência social. Não está autorizada a realizar sorteios sob pena de se caracterizar em tese jogos de azar contra a avenção penal. A Arquidiocese de Belo Horizonte também consultou o Ministério Público sobre o tema. O entendimento dominante do Ministério Público é que essas práticas, mesmo que esporadicamente realizadas por instituições religiosas, caracterizam-se jogos de azar, portanto, contravenções penais. E o documento 5 da Cúria Metropolitana apresenta a importante diretriz pastoral da igreja sobre o tema. Recomenda irrestrito respeito à legislação civil que regula a promoção de premiações, jogos, bingos e rifas, especialmente de automóveis, em obediência ao que é legalmente permitido, evitando-se contravenções e ilegalidades com os seus consequentes passivos e prejuízos. As penas são privativas de liberdade como a mais grave, ou pena de multa, as que estão previstas na legislação. Aplicação de medidas de penas chamadas alternativas, alternativas à prisão, que é a multa, prestação pecuniária, prestação de serviços alternativos à comunidade. Essas condutas estão tipificadas no artigo 50 da Lei das Contraversões Penais, assim como as penas.